Certamente muitos de vocês já sabem que o famoso filme A Bela e a Fera é uma versão atualizada da obra de outros autores. A história foi evoluindo e adoçando até chegar a da Disney, que é a que quase todos nós conhecemos. Hoje contamos uma das versões antigas, que é sem dúvida uma das origens mais sombrias do famoso conto. A história começa com a história de três irmãs. As duas mais velhas eram muito más e impossibilitavam a vida da pequena Bela. A jovem foi forçada por suas irmãs a fazer todas as tarefas mais difíceis e complicadas da casa, sendo praticamente sua escrava. Todas as noites, elas a amarravam com correntes em um quarto para que ela não escapasse. De lá, ela observava a vida do lado de fora pela janela, uma vida que ela não podia alcançar desde que sua liberdade havia sido vetada. Um dia, um homem com lepra olhou por aquela janela, muito doente e com dor, ele pediu a Bela um pouco de comida. A jovem, muito arrependida, a convidou para entrar, mas com uma condição. Ela o deixaria pegar a comida que quisesse. Se em troca, o homem tirasse as correntes que trazia no pescoço. O homem concordou. Ele removeu as correntes da jovem e depois saciou sua fome. Quando as irmãs acordaram de manhã e encontraram comida faltando em suas prateleiras, culparam Bela por roubar. Elas a puniram cruelmente, açoitaram-na quase até a morte e a trancaram em um porão. Ao pôr do sol, o leproso olhou pela janela onde Bela passava as noites, mas ela tinha ido embora. Preocupado, ele bateu na porta e as irmãs o receberam com desdém e desgosto por sua aparência. O mendigo entrou na casa, tirou os trapos e mostrou-lhes o que realmente era. A própria morte. Explicou às jovens que havia saído do submundo porque sabia da existência de uma mulher extremamente infeliz e maltratada por suas irmãs e que ele havia decidido ir ao mundo terreno para puni-las. Assim, ele encheu seus corpos de pústulas, sujeira e doenças e lhe ofereceu a morte mais lenta e dolorosa possível por ter causado tanto dano a sua irmã. Depois, ele desceu ao porão para se deitar ao lado de Bela, que estava gravemente ferida pelos golpes. A morte acariciou sua testa e lhe ofereceu um descanso plácido e um passo para a vida após a morte o mais doce possível. Nesta versão, não há príncipes ou cavaleiros escondidos para dançar em uma grande sala iluminada por candelabros. Encontramos a morte, fome e misericórdia. Depois de vários séculos, Jeanne Marie Le Prince de Bimont decidiu mudar esta versão de A Bela e a Fera, criando uma versão mais doce com um final feliz. Qual final vocês mais gostam, hein, tiktakers? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho